Bom, então, o que são siddantas? Esse é um tema importante dentro dessa primeira sessão do capítulo 2. Aqui na tela vocês estão vendo desse texto que a gente tem, ah, peraí, achei o livro aqui, do Padarta Ayurverde e Padarta Vignano, que é o nosso texto base do capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Esse treco daqui a gente vai fatiando durante várias, vou mostrar aqui primeiro para vocês, Ayurvedia, Padarta Vignano, na última sessão a gente falou um pouco dele também, sobre a importância da gente estudar a semântica do Ayurveda. Vamos ver aqui só um pontinho. Esse texto de Padarta Vignano, o estudo especializado da terminologia do Ayurveda, não é algo que existiu desde sempre no Ayurveda. Ele não faz parte dos Uttara Tanta, do Sushruta, etc. Existe um treco chamado Tantra Yukti, que está sendo publicado no canal Terças-feiras também, que existe o estudo da lógica ayurvedica dentro dos textos clássicos. Tipo, o Tsharaki fala, esse texto tem que ser estudado assim, o Sushruta fala, esse texto tem que ser estudado assado, o Vagbata diz, existe um aspecto mais metalinguístico de como aquele texto tem que ser estudado. Mas, do ponto de vista do que é bagunça, o corte-cola, o bricolagem do Ayurveda contemporâneo, que não é só Tsharaki, etc. Tem todo um Ayurveda que a gente chama de medieval, a gente aqui não entra tanto nesse aspecto, que assim, existiram várias ondas de desenvolvimento ayurvédico. E dentro desse processo, cada um dos comentaristas, cada um dos escritores, eles usavam às vezes uma palavra que num contexto era uma coisa e em outra era outra. Por exemplo, uma palavra bem problemática dentro do Ayurveda. Que raios é o Tarayana? O Tarayana é para ser considerado em relação ao movimento do Sol, da Terra com o Sol, é um movimento de estações ou é um movimento kármico com as estrelas e com as nakshatras, etc. Então, esse estudo do Padarta Vignana abre espaço para a gente para ter a percepção de que existe um problema de saber o que cada autor naquele época... Vocês já tentaram ler Shakespeare alguma vez? É uma experiência interessante. É um inglês que você não entende. Você pode saber inglês, mas se você pegar um livro do Shakespeare, você não entende. Porque é um inglês tão distante do nosso... o que a gente aprende hoje em dia, etc. Que fica difícil. A gramática não funciona exatamente de uma forma que a gente está acostumada. A linguagem, então, é totalmente distinta. Então, dentro do conceito do que são sidantas, a gente primeiro precisa entender a palavra sidanta. sidanta é alguma coisa que é suficientemente perfeita, suficientemente clara, suficientemente segura, para você não ter que discutir aquele ponto de partida. Então, quando no Ayurveda a gente fala assim, ah, porque os punch amarrabutas, não sei o que lá, não sei o que é isso. A gente joga uma carteirada de forma em que se aquela pessoa não faz parte desse conjunto, atenção para a palavra, de crenças, aquela carteirada não funciona. Por exemplo, vata pitikafa, gente, é um sidanta do Ayurveda. Se você não acredita em vata pitikafa, você não pode dizer para uma pessoa que, sei lá, você está conversando com um médico, etc. Ah, porque meu vata, não sei o que. Ele vai falar, vata não existe. Isso é um conceito que não tem materialidade científica, dado que a gente estava falando um pouco da ciência. Isso não tem comprovação em laboratório. Logo, não existe. Certo? Só existe o que o laboratório... Isso é um paradigma. Então, atenção. Todo campo de conhecimento, não vamos nem chamar de ciência, ele vai ter pontos de partida. Ok? Pontos de partida dentro do nosso linguajar grego se chama axiomas. Ok? Axiomas significa do tipo assim, olha, eu não estou interessado, quando eu estou estudando engenharia, de discutir por que a maçã cai na cabeça do Newton. Eu sei que ela cai numa aceleração de 9.8, qualquer coisa que seja, e aquilo dali forma para mim um princípio básico isolado, a gravidade. Ok? Esse princípio básico isolado, a gente já pode em algum grau chamar ele, muitas vezes, de siddhanta. Mas, muitas vezes, um siddhanta, ele vai precisar juntar meio que um axioma em outro, e a partir disso, formar o que a gente poderia chamar de uma teoria. Ok? Então, princípios teóricos de alguma coisa, por exemplo, quando você está falando de matemática, você fala um é um, depois do um vem o dois. Ok? Então, isso são axiomas básicos. Você está, tipo, definindo o que é tijolo, e o que é cimento, e o que é areia, você ainda não começou a fazer parede. Ok? Agora, quando você diz e fala, se você pegar um e somar dois, dá três, você teve um outro axioma ali dentro, que é tipo, o que a soma faz entre números? Ok? Então, a teoria da adição é formada a partir do axioma do que é um número, da aceitação desses axiomas. Do axioma do que é adição, o que é subtração, o que é que seja. E a partir disso, você tem a teoria da soma, você tem a teoria da multiplicação, você tem a teoria da subtração. Ok? Então, esses aspectos que formam coisas elementares de uma ciência, muitas vezes, depois que você aprendeu ela, às vezes, você até esqueceu que um dia você teve que fazer esforço para aprender ela. Aquilo se torna tão incrustado no teu, digamos assim, sistema sanguíneo, que você parte a... você esquece de que aquilo é uma máscara colada no seu sistema, você esquece que aquilo são axiomas definidos por uma cultura, e você passa a chamar aquilo como algo natural, como a gente estava estudando antes a questão das estações, por exemplo. Então, dentro da cultura hindu, a pessoa, quando tem tipo três anos de idade, ela aprendeu que o bisma para morrer, ele estava esperando o Tarayana, e ele não queria morrer no Dakshinayana, e ele entendeu que tem uma festa que diz que é isso. E quando ele vai estudar a Ayurveda, ele transporta um axioma de ângulos, assim, de uma ciência que talvez seja o de outros, para a ciência do Ayurveda. E fala assim, é tudo a mesma coisa. Só que não é. Do ponto de vista do que o de outros está definindo como o Tarayana, não necessariamente o Ayurveda vai acolher. Do ponto de vista do que o de outros define como o Saptadatus, mas no de outros vai ter um que é pele que o Ayurveda não vai reconhecer. O Ayurveda, digamos assim, canônico. Ok? Então, um, para a gente estudar Siddhanta, a gente tem que problematizar cada palavra dentro de um campo de conhecimento. Se vocês quiserem chamar isso de ciência, Shastra, o que seja. Ok? Isso é chamado de Padarta Vignano. Entender cada termo dentro do contexto onde a gente está sendo aplicado. Por exemplo, Purusha Pracrite dentro do Ayurveda não necessariamente vai significar a mesma coisa de Purusha Pracrite dentro do Vedanta. Então, um é trazer o conhecimento para do tipo assim, nesse lugar, a gente usa real, a gente compra pão na padaria. Ok? Não compra pão no supermercado, suponho. No outro, você paga em dólar e você compra pão no supermercado, padaria, não existe mais. Pega a ideia. Ok? Então, cara, se você chega para uma pessoa, eu vou pegar um exemplo da minha vida que foi muito bom, esse eu acho que vai exemplificar um pouco. Uma vez, tinha uma pessoa dos Estados Unidos na nossa casa e a gente perguntou para ela, você quer suco de laranja? Aí ela falou, não, eu aceito. Aí a gente falou assim, só um segundo que a gente vai fazer. o olho dela quase caiu do rosto dela. Ela falou assim, como assim vai fazer? Porque na vivência dela, o suco de laranja sempre esteve dentro de uma caixinha que abria e ela nunca tinha tido a experiência de comprar a laranja para fazer o suco em casa. Ok? Então, da mesma forma como hoje em dia a gente acha que brócolis nasce na prateleira de supermercado ou qualquer coisa que seja, existe todo um conceito, existe todo um aspecto contextual dentro do Ayurveda que é importante da gente entender quais são os princípios teóricos fundamentais que a gente usa e saber que a gente está usando eles. Então, de novo, atenção. Quais são os princípios teóricos fundamentais que a gente usa para fazer esse nosso grande edifício ayurvédico que, gente, são apenas princípios teóricos que a gente acredita que são válidos. De novo, para deixar claro, são apenas princípios teóricos que a gente acredita que são válidos. Da mesma forma como o seu irmão biólogo, digamos assim, aristotélico, acredita nas crenças dele, ele tem todo o direito de acreditar nas crenças dele da mesma forma como você tem o direito de acreditar nas suas sem que você perca uma, digamos assim, dignidade filosófica de entender que os seus princípios teóricos são crenças que você acolhe porque faz sentido para você. E a partir do momento que você acolheu isso, a pessoa que você está conversando acolheu isso, vocês não param toda hora para discutir porque um mais dois é três. Acabou! Sabe, tipo, foi acordo pré-matrimonial, ó, é um mais dois é três. Vai aceitar ou não vai aceitar? Se não aceitar não casa no sentido de que não tem como aquela discussão acontecer do ponto de vista aplicado se a discussão teórica não está afinada. Ok? Então, por que a gente vai no capítulo 2 estudar os sidantas lá um monte de sidanta? Até a sidanta que não aparece no Teor Livro de Ayurveda a gente vai aparecer. Costa sidanta. A gente pode chamar qualquer coisa de sidanta, gente. A gente pode dizer o sidanta do nó em pingo d'água se a gente quiser. Desde que a gente cate uns axiomaizinhos. E a gente fala, ó, esses são princípios que quando a gente junta plafit gera esse outro megazord aqui. Ok? Nós uniam seus poderes e eu sou capitão planeta. Então, muitas vezes, por exemplo, Vata Pitcafa, que eu digo a você um exemplo famoso. Vata Pitcafa, você pode definir eles a partir da relação entre o Indra, o Agni, ou o Sura e o Soma, como a gente passeou ali no capítulo 1 em algum momento. Você pode definir Vata Pitcafa como características que existem a partir de Panchamahabutas. É uma outra forma de, digamos, você chegar no Vata Pitcafa. Você pode chegar no Vata Pitcafa em relação a horários de funcionamento do dia, o conceito de Ruto a partir do conceito de Ruta Cósmico. É uma outra forma, uma outra via de você chegar no Vata Pitcafa. Você pode falar de Vata Pitcafa em relação à relação que ele tem com os seis raças de uma maneira mais evidente. Você pode falar de Vata Pitcafa com as relações metabólicas com as temporadas do ano do Ruto Chara. Você pode falar de Vata Pitcafa de um monte de caminho diferente, de um monte de vias axiomáticas que não necessariamente você vai parar para detalhar cada uma daquelas dali e você vai falar olha, isso daqui se chama São Paulo. De São Paulo você pode pegar uma rodovia não sei qual para Belo Horizonte, de São Paulo você pode pegar uma rodovia não sei qual para o Rio de Janeiro, de São Paulo você pode pegar uma rodovia não sei qual para o sul e para o interior de São Paulo. ok? Aí você digamos assim formou o Sidanta Vata Pitcafa São Paulo quando você formar um outro Sidanta que seja Panchamarrabutas Brasília o Brasília provavelmente vai ter uma conexão com São Paulo mas vai ter uma conexão com Manaus que você digamos assim não consegue chegar em Manaus pelo menos supondo que você está dirigindo sem sair de São Paulo você tem que passar em Brasília para ir antes entendeu? Então existe uma malha rodoviária, ferroviária, aeroviária aeroviária vamos deixar quieto por enquanto nesse contexto de que a gente tem grandes ilhas de potência teórica se intercomunicando com outras ilhas e fazendo com que a gente aos poucos crie esse mapa meio que 3D na nossa cabeça de como que para você saber um entendimento mais avançado do Costa você precisa ter uma noção mais filosófica do conceito de Purush para que? Sei lá, não importa o exemplo aqui mas entender que a gente vai criando uma esfera esse é o aspecto importante da nossa lá pensamento esférico nosso querido pensamento esférico na sessão 1 do capítulo 1 certo? na sessão 2 na sessão 1 do capítulo 2 ele volta aí ter essa noção de que a gente vai criar mais claramente clareza para nós mesmos dos princípios teóricos fundamentais dentro do Ayurveda barra cultura próxima e com isso entender quando que você pode conversar com uma pessoa Ayurvedicamente quando você não pode quando você para conversar com uma pessoa sobre o conceito de reencarnação a pessoa não partilha daquele axioma ou você vai ter que pegar uma outra via que seja mais longa para potencialmente chegar num lugar próximo ou aquela via vai ficar obstruída e você não vai poder desenvolver aquela linha de pensamento com aquela pessoa não é porque você está certa ela está errada ela está certa você está errada etc é entender esse conjunto de crenças que sustentam um conjunto de princípios teóricos que façam com que você possa conversar aquilo com algumas pessoas outras pessoas não cabem gente porque você está querendo falar brasileiro com uma pessoa em japonês vão ficar falando digamos assim conjuntos e axiomas e siddantas que não se conversam você pode passar 10 anos ali na frente que o cara ele não vai ter a capacidade de enxergar o mundo da forma como você vê ok? então para a gente fechar a gente estuda siddanta para a gente conseguir enxergar melhor o óculos do Ayurveda pelo qual a gente está enxergando o mundo a gente estuda siddantas para enxergar melhor o óculos que a gente usa do Ayurveda para enxergar o mundo e perceber que ele é um óculos e perceber que eventualmente outra pessoa usa um outro óculos ok? vamos às perguntas para a galera do Youtube próximo capítulo 1 do Ashwini quando vocês quiserem estão sempre bem vindos Namastê 3 minutos até o seguinte o o o o o o A CIDADE NO BRASIL